Aí sim, hein? Top Speed é 170, galera, quase o Top Speed, olha que bacana, 3, 2, 1, hein? Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Alê e hoje pessoal trago para vocês Fiat Argo Drive 1.0, 3 cilindros, 6 válvulas, esse aqui é um 2020, um carro que teve bastante pedidos esse Argo, um carro muito bonito da Fiat, bem caprichado o desenho dele, né? É muito difícil você ver alguém que não curte o desenho desse carro, porque o carro é muito caprichado. Vou apresentar os detalhes e vamos testar na estrada. Se você não é inscrito no canal, peço a sua inscrição para acompanhar testes e avaliações de diversos carros e modelos e marcas, né? Bom, começando pela chave, ela é canivete, tá? Função aqui de fechamento é na logo da Fiat, né? Então, fechou, aqui embaixo para abrir e a abertura do porta-malas aqui pela chave tem também ou por baixo aqui, né? No caso, eu vou abrir aqui, ó, só para deixar registrado, né, galera? O porta-malas tem dois steps, então já dá para ter uma noção, um pouco de espaço. O porta-malas desse carro aqui é maior que de um Mobi e é isso, tem iluminação aqui lateral, porta-sacola dos dois lados e fixações aqui abaixo, tá certo? O tampão não é que nem do Mobi, duro, né, no caso, ele é num carpete. Obviamente, o Mobi é um carro mais barato, né, mas só para deixar, mostrar para vocês, né? Tem outra função aqui na chave, galera, que é o acionamento de pisca-alerta central. Então, você segurando, ele vai fazer o acionamento e vai piscar mais rápido pela chave do que você acionar lá por dentro. Se você acionar lá por dentro, vocês vão ver que a piscada é diferente, ó. Ó, tá piscando, ó a velocidade que tá, tenta decorar. Só com um clico ele já para, então você vindo aqui dentro, faz o acionamento central, a piscada é mais lenta, né? Ó, um, dois, três, e por aqui pelo botão ele é mais rápido. Então, se eu tentar desacionar por aqui, ó, ele não vai, né, galera? Ó, segurei, ó, aí tá vendo? Mudou a piscada, ó, tá mais rápido. Então, acionei aqui, ele parou e tá usando só o lá de dentro, né? Então, não dá para desacionar pela chave, cada piscada aqui, cada acionamento é de um jeito, tá? Bom, conjunto óptico, farol lindo, né, galera? São três parábolas, tem esse detalhe aqui que parece um DRL superior, mas não, é só apenas um detalhe no farol. Farol de neblina não tem, porque esse aqui é o drive, né, não é uma versão intermediária. É um 756514, tá aqui, mas eu não sei se é um 185, eu acredito que seja um 185, que ele vem original de fábrica. Assinatura drive, retrovisores com altura boa, maçanetas na cor do veículo. Aí, ó, freio tambor atrás, aerofólio muito bonito, né, é até grande, ó, passa um arzinho mais esportivo ao modelo. Aqui atrás, refletores na lateral, parte inferior num preto fosco e a logo aqui Fiat das Novas. Aí, ó, a lanterna traseira, tipo um caracol aqui, bem bonito, né, pessoal? Muito show carro. Antena mais acima. Vamos fazer a abertura aqui, ó, o acabamento dele tem tecido aqui, encostozinho da frente. E atrás, não, né, existe o corde custo. Então, atrás não tem, o vidro é manual atrás. O legal, galera, é que a Fiat, ela sempre faz isso aqui, ó. É, grafismos diferentes, né, vocês podem ver, ó. Aqui é um tipo, aqui é outro. É, e sempre tem isso, né, no Uno tem isso também, muda bastante o grafismo. Ó, o banco aqui, ó. Painel com desenho lindo. Nossa, esse painel aqui, galera, dá um show, hein? Que painelzinho bonito, hein? Ó, as saídas redondas, tem ar-condicionado, par de desembaçador, tudo, acionamento aqui pelo centro. Câmbiozinho manual. Esse câmbio aqui é o C513, é um câmbio mais antigo. Utilizado no Uno, no quadradinho, daquela época lá, é o mesmo câmbio ainda, tá, pessoal? O que muda aqui nesse carro aqui, é apenas o motor que se torna o Firefly. Airbag, já é obrigatório, né, desse ano, né? Alça de segurança tem pra todo mundo, isso é bacana. Parte superior, vamos ver aqui. Tem o espelhinho. Isso é dos dois lados, obviamente. Como tem aqui, já vai ter lá. E aqui o acionamento individual, outra coisa bacana, né? Não é apenas um inteiro, os dois lados. Colocando meia-chave aqui pra vocês, ele é um carro que pra você ligar, você precisa acionar a embreagem. Então, eu tô fazendo até errado aqui, mas tá tudo sob controle, né, galera? Então, fez o acionamento, ligou. Pode soltar aqui. Bom, direção dele, eu já testei na estrada. É muito bacana, galera. Ela é bem levinha mesmo. E na estrada ela fica dura, né? Isso é bem bacana. É direção elétrica progressiva, que se chama. Então, isso é muito bacana, tá, pessoal? Tem regulagem de altura. Tá? Regulagenzinha de altura. Atencionamento aqui da parte central. Então, aqui tem mensagens do veículo. Caso dê algum problema, vai ter mensagens aqui. Apertei pra baixo. Configurações da tela. Pressionei OK. Então, dá pra você personalizar, né? Ó. Calma aí. Apertei pra baixo. Configurações do veículo. Esse aqui é bacana, galera. Tem velocímetro, né? Então, velocímetro digital. Acionando aqui OK. Ele vai virar em milhas por hora, ó. Então, milhas por hora. Ninguém vai usar isso aqui, né? Mas só pra deixar registrado. Trip. Trip Economia. Que tem os auxílios aqui. Informações do veículo. Temperatura do óleo. Horas do motor. E é isso, galera. Bem bacana aqui. É um vestimento bem bacana. Teu esses detalhezinhos ali. Ar-condicionado eu mostrei. Parte central tem dois porta-copos. E aqui, tomada 180, né? Esses são os detalhes. O acabamento muito bom. Aqui tem detalhe estilo um aço. Mas aqui é plástico, tá? Imitação de um aço. E é isso. Porta-objetinho aqui. Ah, galera. O volante dele. Olha que volante bonito, galera. Tem a base um pouco achatada, né? E aqui tem alguns detalhezinhos pra dar um apoio na segurada do volante. Então, isso é bacana. Vou até rodar aqui. Vai ter que acionar a embreagem. Acionado a embreagem. Então, ó. O volante dá uma destacada. O volante faz toda a diferença num painel de um carro, né? Ó, é tão levinha, galera. Ó, que se você solta, é muito levinha. É bem gostoso de andar na cidade, viu? A porta traseira aqui, o acionamento aqui é na manivelinha. Dois porta-revistas na parte de trás. E porta-copos central, tá? O túnel é baixo. Relativamente baixo. E parte de entre-eixos é muito bom. Eu tenho um em 73, tá regulado pra mim. Quatro, oito, dez dedos aqui de entre-eixos. Então, parte de espaço interno desse carro aqui é bom, viu, galera? Ó, tá aberto aqui o cofre, pessoal. Sustentação no estilo simples. No caso, o motor é 1.0, três cilindros de seis válvulas, né? No caso, duas válvulas por cilindro. Siglado aí de Firefly. Ele é corrente de comando, né? O acionamento. O acionamento do comando é corrente. Estilo corrente. Não corria dentada, né? No caso, o motor Fire, que é o mais simples, o quatro cilindros, ele é corria dentada, né? Aqui, no caso, já é corrente de comando, que é bem mais interessante. Ele vem de 77 cavalos e 10.9 kgf de torque. Acoplado ali a caixa manual de cinco velocidades, faz um 0 a 100 de 13.4 segundos e velocidade máxima de 170 km por hora. Falando um pouco do peso dele, são 1.105 kg. Tem uma média de consumo excelente. 9.3 no etanol na cidade e 13.2 na gasolina. E na estrada é 10 no etanol com 14.2 na gasolina. Obviamente, isso aqui é dado de ficha técnica, dá para fazer mais, né? Dá para fazer mais na cidade e algumas ocasiões mais na estrada, né? Chegando a 15 aí tranquilamente. Falando um pouco de preço, seu preço é 59 mil. Esse aqui é um 2020, 1.0 3 cilindros, versãozinha drive. Então é isso aí, pessoal. Acompanhe o teste aí a partir de agora. É isso aí, Fiat Arco. Galera, ele corta de giro, não chega nem no vermelhinho, tá? É um pouquinho antes do vermelhinho. Bom, como eu tinha falado para vocês, ele tem tipo um... A progressão, né? Aqui na estrada ele fica bem firminho, ó. Bem firminho. Muito diferente da cidade, né, galera? É outra coisa. Passa bastante confiança aqui na estrada, viu? Essa progressão da direção. Muito show. E o motor é completamente diferente do Fire. Não tem nada a ver com o Fire, galera. O Ronca é diferente. O... A pegada do carro embaixo é melhor. Olha, ó. Deu uma cortada de giro. Né? Ó, eu tô com o pé atolado, galera. Cento e cinco... Cento e quarenta e seis, mais ou menos. A arzinho desligado. Aproveitar aqui que tamo embalado. Vamos dar um top speed aqui já. Bem bacana, viu, galera? Deu para reduzir um pouquinho. Esticar um pouquinho a quarta. A quarta corta, mais ou menos. Vamos ver aqui. Cento e quarenta e oito, mais ou menos. Cento e sessenta. Só para deixar registrado, galera. Aí sim, hein? Top speed é cento e setenta, galera. Quase o top speed. Olha que bacana. O legal desses carrinhos mais... Mais fraquinhos é que você... Coloca o top speed rapidinho, né? Qualquer ladeirinha você já tá no limite. É... Mas é isso, pessoal. Damos top speed, mais ou menos. Agora vamos ver aqui a rotação dele a cem por hora. Né? De quinta marcha. Esse câmbio aqui é bem curto, né? É utilizado nos outros carros da Fiat que eu já testei. Bom, a cem por hora... Você fica aí mais ou menos a três mil e quinhentas rotações, ó. É uma rotação até que alto, né? A proposta do câmbio é ser curto. Vamos pôr certinho aqui. Pra não ter comentários, né? Aí, ó. Cem. Três mil e quinhentas. Certinho, galera. Não tem jeito, viu? O retrovisor é muito bom a visão. Que é bem grande, né? E o desenho é bem bonito. Eu gosto demais de retrovisor grande, galera. Passou uma confiança aqui na estrada. Você só olha uma vez e... Já tem visão de tudo, né? Aí, ó. De passagem. Dá pra reduzir até pra uma terceira aqui. Vamos ver. Ah, não dá, não. Muito próximo do... Do corte. Na verdade, passou do corte, né? E é isso, pessoal. O resumo é esse. Tô lá o pé aqui. Vamos ver como ele vai respondendo a subidinha aqui. É um carro bem confortável, galera. Na cidade, nossa. Que carrinho prazeroso. Esse carro aqui, eu falo pra vocês. A proposta dele é a cidade, né? É misto, né? Você pegar um pouquinho de estrada. Mas ele é feito pra cidade. Nossa, que carrinho prazeroso de andar na cidade, galera. Carro pequeno também. É. E... E é isso, galera. Bom, galera. Já sei a velocidade da quarta. A primeira vai até... Trinta e sete. Segunda. Sessenta e seis. Terceira. Vamos ver só a terceira e já era. Cento e cinco, galera. A quarta vai até cento e quarenta e oito. Né? Essa daqui que tá engatada agora. E a quinta vai até cento e setenta. Tenta e cento e oitenta. Colocamos cento e sessenta. E o carro é bem tranquilo nessa velocidade de cento e sessenta. Por a direção ser... É... Progressiva, né? Lógico. Os pneus são finos, né? Então, você sente o carro meio flutuando. Quando você acelera. Mas isso é perfeito pro... Pro conforto, né? A altura do pneu é alto. Então, isso é muito bacana. Bom, atolei a quarta. Vamos ver aqui quantos... Dar uma brincadinha. Uma aceleradinha aqui. Deixar cortar de giro aqui a quarta. Ó, na reta ele indo, galera. Ó, cento e quarenta e quatro. Cento e quarenta e cinco. Cento e quarenta e cinco. Bom, galera. Teste de frenagem a cem por hora. Mais ou menos, né? Colocar cem ainda, né? Aqui, ó. Três, dois, um, e... Ele aciona o pisca-alerta central. Eu dei uma leve soltadinha. Porque eu olhei o cara da moto vindo assim, né? Mas foi coisa bem no finalzinho, tá, galera? De princípio, eu atolei o pé. No começo. Dos cem até os... Sessenta, mais ou menos. Bom, galera. Aceleradinha embaixo da ponte. Nossa, o ronquinho, galera, é bem silencioso, sabe? O ronco desses carrinhos, esse da Fiat aqui, eu achei bem silencioso. Por exemplo, o da Volkswagen, eu achei mais barulhento. E o da Chevrolet também. Esse três cilindros aqui, Firefly, é mais silencioso que os outros concorrentes, tá, galera? Mais uma aceleradinha. Então, leia o pé. Segura o arco. Arzinho desligado, obviamente, galera. Com o ar ligado e umas três pessoas dentro, você vai ter que andar aqui na faixa da direita, né? E ainda com o pé atolado, galera. A realidade é essa. Né? O arzinho, ó, se você tiver ligado numa subida dessa, o carro com as duas pessoas, três, você desligando, já sente no pé aqui a força que vai ter, né? Como se fosse um turbo. Você desliga o ar, ganha mais força. É, meus amigos. Nesses carrinhos mais fracos assim, ponto zero, quando desligo o ar, a diferença, nossa, é bem mais notável do que um motor maior. Porque você tá com o pé atolado, né? Bom, vamos encher a quarta aqui. Que é um trecho que todo mundo acelera aqui, né? Nessa retinha. Joguei quinta. Tem que dar farol alto. Tive que reduzir. Nossa, a pegada do volante é muito gostoso, galera. É um volantinho bem prazeroso, um desenho bem esportivo. Quadradinho, essa bolinha aqui, ó. Nossa, que bacana. Muito show. E é isso, pessoal. Resumo é esse. Um carro que você não vai conseguir comprar muito usado, né? Tipo, esses carros aqui são carros novos ainda. Eu acho que... Eu não sei quando lançou o Argo, mas... É mais ou menos isso. 2019, 2020. Não tem carro usado, né? É quase sempre semi-novo ou zero esse carro aqui. Que é um carro novo no mercado. Motor Firefly. Muito bacana. E é isso, pessoal. Um carro confortável, espaçoso e muito bonito. Eu acho que o ponto mais bonito desse carro aqui, sem dúvidas, é o desenho. É muito difícil você ver alguém falar que esse carro é feio. Porque não tem como. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E aguardo vocês para o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.